Para quem não conhece, esse aqui é um tosse bunda que é passador Que para o gado não passar Vem aqui ó, vem aqui Aí tosse a bunda Aí passa, tá vendo? É para o gado não passar, para passar pessoas Aí a gente não foi ele, aí eu sou um rosto Vou mandar pro Fausto nessa queda!